Pois é, Redfall acabou de sair e consegue ser basicamente o pior jogo lançado pela Arkane, o jogo já foi se envolvendo em pequenas polêmicas ali, mas a maior dele de fato foi que o jogo rodaria capado de 30 fps nos consoles, o que deixou a galera com uma dúvida falando que esse jogo não deveria ser lançado dessa forma, deveria ser adiado, sim, mais uma vez, mas deveria ser adiado e não foi. Os caras decidiram lançar o jogo a 30 fps, no futuro o patch vão lançar a 60 fps, no PC roda sim, acima de 30 fps, mas também não é uma excelente otimização não, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre o Redfall, como ele está sendo massivamente criticado, foi massivamente criticado, também li pelas críticas, mas os próprios jogadores também estão criticando e muito o jogo. Eu joguei algumas horas do jogo, não zerei, então esse vídeo não será considerado uma análise, mas umas impressões que eu tive também, além de comentar do que as pessoas estão falando mal do jogo. Então, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve aí no canal e vamos nessa! Bem, antes de começarmos, só quero avisá-los que está rolando uma rifinha aí agora de um Play 5, você pode conseguir ganhar um por menos de um real. Então, participa aí, é o primeiro link que está na descrição para vocês, beleza? E tem mais outros prêmios lá, então participe lá, é bem rapidinho e tranquilo, tá? E, falando de Redfall, agora, infelizmente, sim, eu tinha um pitaco, um negócio ali, um pontinho de esperança, talvez, eu não estava hypado nem nada, mas tinha um pontinho de esperança que talvez esse jogo seria minimamente divertido, dado o histórico da Arkane, de criar gameplay e situações divertidas nos seus jogos, escolhas de moral, como era no Dishonored, habilidades bem divertidas, E eu não encontrei isso nessas horas ainda no Redfall, e muita gente está reclamando de várias coisas. Primeiro, né? Otimização. Otimização, para mim, era quase certo que o jogo viria problemático na sua otimização. O jogo setou, para mim, jogar no médio, numa 3060, tá? E, ainda assim, eu tenho alguns probleminhas de mini travamentos ali, os famosos stutteries ali, e na Steam, né? Que o jogo sim está sendo vendido na Steam também, embora pouquíssima gente compra ali. Está sendo ali, bem criticado pela galera que pagou o preço full ainda, né? Os corajosos aí, que compraram esse jogo full. É, geralmente o pessoal compra porque não consegue jogar em outro lugar, né? Para eles é inconcebível você jogar na plataforma do Xbox, por exemplo, tem que ser na Steam. E ali, né, o jogo está com análises bem negativas também por parte desses jogadores que compraram o jogo. Metacrítica ainda não saiu análise, mas eu acredito que também vão estar bem baixas, tá? Parte disso é reclamação da otimização. Só que o problema não é só esse do jogo. O jogo, num geral, foi feito às pressas para ser lançado. O mundo aberto dele é extremamente vazio. Tipo, você anda, 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 você não encontra pontos de interesse, quase. São pouquíssimos, né? Você encontra um inimigo, um vampirinho ali, né? E, basicamente, assim, totalmente vazio o mundo. Quests, por exemplo, né? Você faz a quest principal, indo numa mesa de quests, selecionando a quest. Você quase assim, você tem NPCs no hubzinho central. Ele tem, mas você basicamente faz tudo pela mesa. Até o sidequests, quando você encontra, tipo, uns refúgios, você pode pegar sidequests nos painéis dos refúgios. Então, eu tive uma vibe muito Fallout 76 no lançamento, que você não tinha NPCs, né? Para você conversar, para dar quest. É muito parecido aqui. Quase não tem NPCs, né? E é tudo feito meio que por boards ali, as quests, né? E o mapa é extremamente vazio, genérico. É um jogo, assim, é um Far Cry. E ainda eu acho que ele consegue ser pior que o Far Cry. Porque o Far Cry, assim, deu aquela enjoada, mas pelo menos o Far Cry tem muito conteúdo. É que, basicamente, não tem conteúdo nos mapas. É um mapa muito vazio, cara. Muito vazio. As construções são meio genéricas também. O combate, a gameplay dele, até que não é ruim. É divertidinho, até. Você lutar ali, com os vampiros e tal, né? Não sei se, depois de jogar um mapa de tempo, isso aqui vai se tornar enjoativo. Mas, assim, o combate funciona bem. Pelo que eu vi aí de software, ajudou na gameplay. Talvez seja por isso que ela é interessante. Você tem diversos tipos de arminhas ali. E é naquele estilo, novamente, né? Arminhas de cor verde, dourada. Aí vão ficando mais fortes, vão evoluindo conforme você vai evoluindo também. E aí tem as árvores de habilidade. As habilidades também são... Você tem vários personagens com habilidades diferentes. O que eu acho que ainda é pior, porque isso limita pra mim. Porque você vai jogar, basicamente, com uma personagem só. E você não vai aproveitar, talvez, todas as outras habilidades. A não ser que você queira fazer tudão ali do jogo. Então, sei lá. Seria muito melhor um kit de habilidades bem mais pensados pro jogo. Pra deixar mais divertido. Como a Arkane faz. E aqui não rolou tanto, tá? As habilidades são bem medianas ali. Da minha personagem, pelo menos. Dos outros que eu vi também. Não é nada de muito absurdo assim. Então, é um jogo que, claramente, você vê que faltou conteúdo pra ele. Ele é muito básico. Genérico do genérico. Vazio. Até monótomo. Então, assim. É um jogo que precisava de mais tempo. Nem que seja mais tempo pra polir ele. Por exemplo. A inteligência artificial é inexistente nesse jogo. Ela é até engraçada, né? Porque você pode, sei lá. Derrotar um inimigo que tá do lado. O bicho não vai fazer um alerta. Não vai sair correndo. Não. Ele vai, tipo, acender uma interrogação. Vai começar a dar uma andadinha, assim. Pra ver se acha. Isso quando ele nota, né? Às vezes o bicho nem nota. Então, a IA do jogo também é muito louca, né? Então, assim. No geral. O Redfall é mais um jogo mal polido. Tá mal polido. Não tá muito bonito graficamente, né? Pra justificar. Nos consoles eu vi a galera criticar ainda mais os gráficos. Não tá tão lindo assim. Pra justificar travar nos 30 FPS. É falta de tempo de terminar mesmo. É um jogo extremamente genérico. Mais um genérico de mundo aberto. Nem desta vez a criatividade da Arkane parece que tá salvando, cara. Porque não é, assim, divertido de jogar igual o Dishonored. Que logo no começo ali já é bacana e tal. Não é. Então, assim. É um jogo. Mais um jogo que foi feito na pressa. Precisava de mais tempo. E, ah. Eu sei que vai ter vários comentários, né? Galera da guerrinha dos consoles aí. Ah. Padrão Game Pass. Blá blá blá. Guys. Isso vai muito além de Game Pass. Se a gente for ver a indústria atual. Este ano só. Só esse ano. São diversos jogos que saíram com problemas de otimização. Problemáticos. Incompletos. Né? Dá pra listar fácil. Force Pokém. Extremamente genérico. Jedi Survival. Que saiu aí agora. Também. Jogo bom. Mas saiu extremamente problemático. Mal otimizado. Por quê? Pressa pra lançar a bagaça. Gollum provavelmente vai ser a mesma coisa. Pokémon. Cara. É uma série de jogos. Que não estão em serviço. E que. Estão saindo extremamente problemáticos. Né? Muito mal finalizados. Mal polidos. Então é uma parada com a indústria. Que tá acontecendo mesmo. E esses dias aí. Eu tava me perguntando. Falando assim. Realmente. Será que vale a pena você. Atrasar mais 2, 3 meses do seu desenvolvimento. Pra você lançar um jogo. Que vai manchar a imagem dele. Tipo. Pra sempre. Basicamente. Será que. E é viável. Porque assim. Eu sei que você adiar. Projeto. Você estender. O desenvolvimento. Sim. São mais gastos. É mais tempo de recurso. Mais funcionário sendo pago. Enfim. Vocês sabem como é que funciona. Né? Mas será que. Vale a pena. Você ruxar. Será que. Por mais que você pague. Esses 3 meses ali. A mais. De orçamento. Pra você lançar um projeto. Mais bem feitinho. Que vai agradar o público. O público vai elogiar. Eventualmente. Até no boca a boca. Ali. O jogo vai agareando. Novos players. Em compensação. Você ruxa o projeto. Que. Sei lá. Precisava de mais 3 meses. Pra ficar polido. Você é manchado por isso. Tipo. É o Redfall. Né? Sendo manchado. Não só pelo polimento. Mas também. Ele sofreu bastante. Com falta de tempo. Você vê que. Ter falta de tempo. Pra desenvolver o mundo do jogo. É muito vazio. Né? Aí você tem o Jedi. Que. Pra mim também. Foi tipo. Excelente. E a galera só falou. Da mal otimização. Foi o que todo mundo falou. Justamente. Mal otimização. E por trás dessa mal otimização. É um jogaço. Então. Assim. São decisões. Que eu particularmente. Eu não entendo. E guys. Se prepare. Que a gente vai ver muito disso aí. Tá? E isso já acontece. De muito tempo. Eu não sei. Se este ano. Eu tô sentindo. Que isso tá acontecendo mais. Parece. Não sei. Mas isso é realmente. Algo que tá acontecendo. E é triste. Né? Triste pra caramba. E esse é mais um jogo. Que vai ser marcado. Por um péssimo lançamento. Né? Pouco interesse. Talvez. Tem a gente jogando. Porque sim. É um jogo de Game Pass. Então por estar no serviço. Talvez. Vai ter players jogando ali. Mas. É. Enfim. Não justifica aí. Ser lançado dessa forma. É bem triste o que tá acontecendo com o Redfall. Não sei se eu vou querer zerar esse jogo. Vou ver o que eu faço aqui. Porque ele realmente. É. Bem repetitivo. Maçante. E é isso. É isso meus queridos. Não esqueça de dar uma olhadinha na nossa rifa aí. O triste. Triscado das indústrias de videojogos. É. Eu fico meio triste as vezes. É isso. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.